Oi e aí galera tudo bem com vocês estou mais uma vez aqui sou o dono e também administrador do canal do YouTube Centro do Downloads e estou aqui mais uma vez para poder é está fazendo um review aí de mais uma ROM e então antes disso eu peço para vocês se você não é inscrito se inscreva no canal faça parte aí também do nosso grupo de WhatsApp links vai estar na descrição compartilhe o vídeo esparrami conhecimento Beleza então bora lá vamos para mais um review de uma custom ROM então galera esse mês de Abril novo patch de segurança e trazendo aí algumas melhorias e com a ROM agora também está vindo a melhoria e a ROM de hoje é bootlegger ROM oficial na sua versão 2.2 e tá aí muito estável mesmo assim interessante que é uma versão estável tá é uma versão aí que tá muito boa tá eu achei interessante é desde o papel aqui de os papéis de parede ela tem os próprios papéis de parede dela da ROM tá se clicando aqui ó um switch house que é os papéis de parede não vai aparecer o meu porque vai vai sim aí se você vai ter três opção uma que é esse roletim tipo de um rolete é para você é aplicar e o outro é para você baixar e o coração é favorito beleza então agora vamos ter rádio FM funcionando TV digital não funciona é o que mais vem nessa ROM mesmo eu era essa aí que vem nela câmera da ROM eu vou mostrar a câmera da ROM e aí eu vou pegar aqui um negócio para gente vou mostrar a câmera da ROM para ver aqui ela vai ter o seguinte automático vai ter esporte ela vai ter pro mod, pôr do sol, react então não vai ser uma câmera que ela vai ter todas as funcionalidades entendeu mas a câmera não é ruim entendeu ainda não saiu uma câmera assim boa para o Moto G5S Plus para ficar nas custom ROM entendeu é pode ser que logo saia entendeu mas o a dinâmica dela não tá ruim as fotos entendeu ó tá vendo aqui vai ter aqui um negócio facial ó vai ter aqui do flash né né então é isso é a função que tem lá na câmera câmera tá o app de câmera é assim é é isso que tem no app é deixa eu ver o que mais hum mais nada vamos agora lá vamos ver o lançador clicando na tela vamos em configuração inicial o lançador é customizado da própria ROM pode ver aqui que sobre aí ó título é baseado na pixel launcher é uma ROM e ela engraçada a tradução dela é muito da hora tá é todas e toda aí a customização você vai fazer aqui ó todas as customizações que você achar melhor tá é aí vai ter como editar os ícone adoc como você gosta e tudo direitinho então é só você pegar e customizar os idgets que eu acho ela muito fluida muito mesmo era rápida demais e a customização dela é impressionante é uma forma impressionante mesmo a bootlegger aqui ó descendo a barra de system vai dela é linda maravilhosa bate eu acho que ela bate até mesmo a própria exo-rexion remix que tem por si a customização mas tem pecado na otimização tá e todos os ícones que você pode colocar lembrando lembrando que esta ROM é OMS compatível ao substrato tá vamos agora em configuração ela entrou aqui no modo economia deixa eu tirar aqui na configuração você vai ter aqui a customização que é a customização que é o lixadeiras lixeiras bootlegger vai ter barra de status você vai mudar relógio nome operadora o logotipo da ROM tá tem tanta coisa aqui para você modificar configurações rápidas você vai poder mudar o cabeçadas você vai poder mudar o cabeçalho fazer do jeito que eu fiz ali botões vai em configurações de barra de navegação é vai aqui tela de bloqueio também aqui no menu de energia vai aplicativos de recente você vai mudar a forma dos recentes eu coloquei com animação do Android P depois eu vou mostrar para vocês como que é essa animação do Android P ó vai ser assim tá vendo eu vou passando aqui tá entendeu gostei porque ela sobra um giga e 700 de Ram tá é uma outra sobrando Ram tá sobrando Ram mesmo é tem que resolver esse problema de bateria entendeu bateria tá drenando nela agora eu não sei se é por causa de toda a customização né mas tá drenando em diversos e tá vamos sair aqui e agora vamos para a parte ó lembrando que ela já vai vir com magisk pré-instalado o que é pré-instalado ele vai tá instalado ali mas ele vai pedir para poder ir funcionar vai baixar o zip vai entrar no seu TWRP e vai fechar aquele zip ele vai funcionar perfeitamente tá vamos vir em sistemas em sistemas você vem de gestos que vai estar mototela tá vai estar aqui a parte de mototela vai estar em gestos tá desde ajuste biométrico e tudo mais sobre o dispositivo bootlegger é a sua versão 2.2 engraçado que até que tá aqui a culpa é do mantenedor rajad radeja ai esse cara é muito comédia né mas são gente boa aos cara que disponibiliza seu tempo para estar computando ROM e a versão da ROM é 2.2 estável o dia 14 e dando aí um suporte interessante do Android o Oreo 8.1.0 tá uma ROM muito linda maravilhosa eu vou mostrar para vocês o tempo de bateria tá eu carreguei só uma vez lembrando que eu usei um dia e nesse um dia eu joguei ó para você ver cinco horas e três minutos de tela e a última carga foi a 6 horas e 57 minutos é deixa eu ver aqui ó PUBG mobile joguei 47 minutos joguei 27 minutos joguei 29 do outro injusti mais joguei mais viu aqui dali tá mentindo porque esse jogo aqui eu esse curso é offbound eu jogo direto tá entre tudo aí deu cinco horas e três minutos tá de tela então que que você achou você achou ela ficou interessante então para você instalar ela é você precisa ter o bootloader desbloqueado você precisa ter o root aconselho você a sempre prestar bem atenção deixe seu celular carregado acima de setenta por cento conecte ao carregador para estar instalando na ROM para ele evitar eventual erros é não atualize seu aparelho é se sua internet tiver ruim tá é senão ele pode brincar entrar e pode não ter volta beleza então sempre toma as precaução quer instalar assista ao vídeo de instalação mas vou mostrar para vocês aqui quanto que ela fez no 3d no no vent no é antutu venti mar ela já fez oitenta mil setecentos e vinte e nove sendo nasceu o trinta e oito mil setecentos e noventa e seis e na gpu fez doze mil setecentos e dez e no x fez vinte e dois mil zero vinte e cinco e memória fez sete mil mil setecentos e noventa e nove peça você se não inscrito no canal venha fazer parte junto com a gente espero que você tenha entendido é igual as outras não tem erro é só você fazer as limpezas aconselho você ter um cartão de memória aconselho você ter paciência e atenção essa foi a ROM e se eu indico ela sim indico sim eu gostei da performance eu gostei do seguinte eu vou mostrar para vocês a a parte de de animação é o efeito do android p ela lembrando que ela é compatível ao substrato faça todo o procedimento instalação vai dar tudo certo então galera vamos mais uma vez aqui e vamos para a parte da instalação da ROM para instalar a ROM lembrando que você tem que ter o TWRP aqui ó e revisado que é o 3.1.2 é revisão 20 beleza é o mais recente você vai fazer primeiro vai fazer o backup da sua pasta e fs que é o seu e-mail vai fazer o backup vai passar aqui ó fez o restauro fez aí o backup vai selecionar aqui o cartão de memória né coloque no cartão de memória e beleza vai fazer aí o backup aí passa aqui o app beleza passou depois quando você quiser restaurar é só você clicar em restaure e vai estar aqui ó seleciona o seu cartão e pronto vai estar aqui ó todos os seus backup beleza então bora lá vamos para a primeira coisa que é as limpeza que você precisa fazer para poder instalar sua custom ROM primeira coisa você vai fazer o wipe advenção e wipe e agora você vai para parte de data o dalvik artcast system data e cache o internal você limpa se você tiver um cartão de memória se você não tiver você não limpa beleza mas eu aconselho sempre você tem um cartão para você limpar a memória interna vamos limpar limpando a parte de formato e data aí tá fazendo aí os formatando tudo certinho formatou volta aqui em bake volta volta agora você vai para a parte de instalação vou clicar em install e vou lá na onde que está a minha ROM que está no cartão de memória vou clicar nela né e vou instalar ela esperar instalar terminando aí a instalação da ROM e agora vamos agora voltar aqui ó e vamos ir lá na onde vai instalar o gaps o meu gaps tá aqui vou pegar o gaps ó open gaps open gaps arm64.8.1 pico beleza e vou instalar ele vai instalar o gaps agora beleza vamos deixar instalar e a gente já voltamos depois que instalou os gaps aí o que que você vai fazer você vai dar um reboot system dá o reboot system espera iniciar aí vai entrar no logo da ROM né você vai ter paciência e aguardar aí reiniciar aí o logo da ROM vamos esperar agora beleza tá concluindo aí ó pronto concluiu aí agora você só vai fazer suas configurações pessoais que é e-mail vai colocar o seu login aí da conta Google e vai colocar sua senha aí do seu wi-fi beleza beleza ele já vai vir com o Magisk instalado então se você não é inscrito se inscreva no canal faça parte do nosso grupo de WhatsApp link vai estar na descrição beleza link da ROM do gaps na descrição baixe tudo instale que vai funcionar tudo perfeitamente espero ter ajudado vocês falou e tchau tchau e aí e aí Se inscreva no canal I've been flying from town to town From London to Taiwan I've been all around the globe Trying to protect your